DJ Mildo Mix, o DJ oficial do site Balada G4 Mais uma versão exclusiva Futebol Fato Esse sim faz a festa Seu passo segue em um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Mas quero que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei E eu adoraria Ou quem sabe um mês Espero adoraria Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se espero Uma vez Mildo Mix Essa é mais uma versão exclusiva Produzida pelo DJ Clarence Mildo Mix Mildo Mix Mildo Mix Mildo Mix Mildo Mix Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez I don't know where you're going And I don't know why DJ Nilton Mix O DJ oficial do site Balada G4